Oi pessoal, hoje eu estou aqui em Beirute, eu só quero mostrar a diferença do Beirute que eu conheci 4 anos atrás para o de hoje Dá uma olhada, isso aqui era tudo lojinha, tudo lindo, agora tudo abandonado, tudo quebrado Olha a praça aqui, ainda fizeram até um negocinho ali Nas ruas de trás a gente não pode passar, porque está com um guarda Dá uma olhada nos prédios, isso aqui era tudo lojinha, assim loja de marca boa, sabe? Mas agora está tudo, como é que fala, está com barreira, você não pode atravessar para passar para trás E aqui na frente tudo destruído, tudo abandonado, coisa de doido gente Acabaram com a cidade, acabaram com a cidade, era tão bonito, aqui parecia Beverly Hills, sem brincadeira E agora está desse jeito, que doideira, viu? Deixa eu chegar aqui do outro lado e ver o que tem do outro lado aqui Tchau, pessoal